Quero ver vocês jogando junto com o Monkeman igual o Adjani aqui, no máximo respeito, ok? Olá, Monkeman! Muito bom poder chegar aqui em Limeira, fazer essa intervenção cultural, conhecer várias pessoas lindas e maravilhosas e seguimos... Avante? Avante! O que você achou da sessão de hoje? Pesado, né? Foi pesado! A galera consumindo música mesmo, consumindo cultura, muito vibe essa troca, né? Foi massa! É isso! O que eu tenho pra falar do rolê, assim, como um todo, é que desde o pré-evento, né? Antes, a galera ficou no tete-a-tete ali, conversando com a gente, vendo realmente tudo que a gente precisava, como que ia ser e tal... Então a gente chegou aqui com a certeza de que ia rolar tudo nos conformes, assim, do combinado, do bacana, né? E, meu, depois do evento, sem palavras, foi muito massa! A resposta da galera, o equipamento de som, os técnicos de som, todo o pessoal da casa que recebeu a gente, o pessoal do coletivo King Chong, o jeito que recebeu a gente... é... bem alimentados, bem hospedados, ficamos bem alimentados, bem hospedados, e o pós-evento também, né? Poder estar trocando uma ideia com a galera, a troca, né? A participação do pessoal, diretriz, do nosso show, a conversa com as outras pessoas... E acho que, meu, é isso, o pré-evento, o evento, o pós-evento, projeção visual lá... Foi tudo, assim, meu, ponto positivo mesmo, assim... É difícil participar de eventos em que todos os detalhes sejam tão bem cuidados, assim, como foi aqui em Mera. Big Up, aí, Casa Laranja, Big Up, King Chong, por esse trabalho aí, trabalho sério. Muito massa! Pra ver se o meu tipo tem que funcionar. Música Música Música